Minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Dá-me tua bênção, ó Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina na minha vontade. Reina na minha vontade. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Te amo, Jesus, bondade, amor, misericórdia. Eu te amo. Sim, aqui estou, de todo coração, iniciando, dando o meu testemunho do que significa para mim a divina vontade. Foi um encontro de amor. já estava vivendo minha vida na santidade humana. Tive uma conversão na minha caminhada na santidade humana. Foi rezando o Terço Mariano, logo após conhecer a misericórdia divina. A palavra que vem agora é encantamento. Jesus, irmã Faustinas. A compreensão da minha existência veio com os escritos de Luísa. Ela é maravilhosa. É o próprio Deus que escreve através das mãos dela. É o céu estas leituras. E é mesmo incrível o que se encontra. O próprio Jesus revelando verdades para a nossa vontade humana. Deus revelando através da inteligência, do conhecimento, dos escritos de Luísa Picarreta. Muitos detalhes da vida dele para mim foi maravilhoso ter esse encontro, conhecer esses escritos, conhecer a divina vontade. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Foi a maior graça que recebi. Vejo a mudança à minha volta, principalmente no meu interior. Nada é como antes. Todo o meu pensamento foi como se tivesse virado. Uma chave virou de cabeça para baixo. O meu pensamento hoje é outro, totalmente diferente. Eu sinto uma paz, sinto em mim uma paz muito grande. Eu penso que não me pertence a Jesus. Em todas as situações que acontecem, é paz, tranquilidade, é uma certeza interior que tudo vai dar certo. É uma fé muito viva. É Jesus vivo em mim. Eu dizia ainda na vontade humana, eu falava isso. Se hoje, compreendo tudo, é Jesus vivo em mim. É a fé que me trouxe essa certeza. Uma calma diferente tem uma certeza interior. A verdade, né? Deus está no meio de nós. No meu coração, nos nossos corações, nas nossas vidas. Ele nunca nos abandona. Esta é a minha certeza. Mais ainda, estudando esses belíssimos escritos. É o próprio Jesus que fala através desses escritos. Eu sinto em mim isso, essa verdade. Tudo em minha vida mudou mesmo. Eu vejo, rapaz, aqui em casa, o meu esposo. Ele vem falar coisas comigo que ele nunca falou, assim, carinhoso. Elogia. Ele não fazia isso. Ele está totalmente na vontade humana. É um homem de muita fé. Acontecendo coisas maravilhosas mesmo nas nossas vidas. Ele é em Jesus que eu amo hoje. Quando eu vejo esse termo. Jesus é o sol na minha vida. O termo da Luísa, né? Ela fala muito o sol. O sol. Ai, como é lindo. Antes de eu conhecer a divina vontade, eu já tinha esse pensamento. Aqui na minha casa, eu vejo o pôr do sol todos os dias. Vejo a presença de Deus na natureza. Graças a Deus. Tudo é diferente na divina vontade. E tudo isso pelo conhecimento, através da Luísa. Jesus explica. Jesus fala. E a palavra que me vem agora é gratidão. E é pouco para expressar o que sinto. Muito amor. Eu amo Jesus. Eu te amo, Jesus. Esse é o meu testemunho. Testemunho da minha fé. Viva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Eu te louvo, Senhor. E agradeço por mais um novo dia. E colocando a minha vontade em ti. E agir em tua vontade divina. Amém. Jesus, eu confio em vós.